Feliz sábado, é um prazer enorme estar diante de vós neste preciso momento para compartilhar a palavra de Deus e dizer que Deus tem sido bom e Ele é bom em todos os momentos. E habitual, sempre que eu estou a fazer as minhas apresentações e pregações, eu peço que vocês orem especialmente para mim e peçam a Deus que Ele possa dar-me palavras suficientes para falar da sua palavra e fazer porque acredito que na palavra dEle existe vida, a palavra dEle é poderosa e as minhas palavras só são uma palavra de um pecador que não tem poder. Então, eu quero encarecidamente que vocês orem para mim ali em casa, aqueles que estiveram a me assistir, independentemente do horário e da hora, orem especialmente para mim que essa mensagem possa ser glorificada, possa trazer transformações na vida de cada um de nós que assiste, que acompanha e que Deus possa falar para nós. Eu tenho dito o seguinte que há pessoas que acreditam na oração, mas não acreditam nas suas palavras. E se tu fores essa pessoa que acredita na oração, mas duvidas das tuas palavras, duvidas que Deus responderá as tuas orações, então, encarecidamente, de uma maneira especial, também quero que tu não possas orar para mim porque tu estás a duvidar das suas palavras, estás a duvidar do que Deus pode fazer em favor dos seus filhos. Antes de começar com a nossa mensagem, Deus que eu escolhi o tema secos por um instante, queria convidar você especialmente que está me assistindo para fechar os seus olhos e juntamente orarmos. Querido Pai que estás nos céus, perante de ti está um pecador, perante de ti está alguém que não pode falar sem a permissão do seu espírito. Pai querido, neste momento eu estou disposto a desaparecer e a sair deste lugar só para que o Senhor venha e fale por nós. Querido Pai, muitas são as pessoas que estarão assistindo ou estão assistindo a esta pregação. Faz com que o seu Santo Espírito toque cada um deles, ó Pai. Perdoa os meus pecados, neste preciso momento eu te peço e acredito que ao abrir a palavra de Deus, o Senhor possa engrandecer os nossos entendimentos para que possamos entender as suas santas escrituras. Perdoa-nos, Senhor amado, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nosso verso principal desta pregação encontra-se no livro de Ezequiel versículo 37. Vamos ler o capítulo versos 1 até 3. A Bíblia diz o seguinte, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale que os ossos estavam muito seco. Ele perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ô soberano Senhor, só tu sabes. Deixa-vos dizer que o momento que eu estava lendo o livro, estava lendo o livro de Ezequiel e acabei de ler estes versículos, eu fechei a minha Bíblia e disse só tu sabes, Senhor, que esta pregação, esta apresentação está em teu nome. Porque eu não posso falar só por minhas palavras, mas tenho de me calar para o Espírito Santo falar sobre mim. Deixa-vos dizer que Ezequiel estava entre os dois que Mebucab Nosa levou para a Babilônia em 597 a.C. Ezequiel estava falando principalmente para os seus companheiros captivos entre os filhos de Israel. Naquele tempo na história, as dez tribos de Israel tinham sido completamente espalhados entre as nações vizinhas que eles pareciam completamente perdidos como povo. As tribos de Judah, Benjamin e Levi tinham acabado de ser conquistados e levados captivos para a Babilônia. Era como suas identidades nacionais estivessem perdidas para sempre e eles nunca mais haveriam de voltar à sua terra prometida. Então, o propósito desta visão era para inspirá-los e dizer que Deus dará-lhes a vida de volta como uma nação. Esta profecia fala sobre o que Deus faz por Israel, que é a igreja de hoje, que Deus ressuscita os ossos, que Ele pode dar vida literalmente para aqueles que estão mortos e inanimados. É uma mensagem que Ele pode reviver o seu povo, transformá-los em um poderoso exército. Ele nos fala individualmente, não importa quão seco ou inútil tu tiveres, que Ele pode nos dar vida através da sua palavra e do seu espírito. Voltam comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. A Bíblia diz, A mão do Senhor veio sobre mim e por seu espírito Ele levou-me a um vale cheio de ossos. Deixa-me dizer que ao estudar esse versículo, ao estudar a Bíblia, eu pude entender que os vales encontram-se em montanhas. E eu fiz-me a seguinte pergunta, o que significa montanha na Bíblia? E depois, consoante o tempo, fui estudando e encontrei no livro de Zacarias 8, versículo 9, versículo 3. A Bíblia diz que, assim diz o Senhor, voltarei para o oceão e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Dizer que os vales estavam encontrados nas montanhas. E Daniel, no capítulo 2, no seu livro de Daniel, encontramos que ele diz que montanha significa reino. E Zacarias diz que Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade e o monte do Senhor dos exércitos, o monte, este mesmo monte, este mesmo reino. Ezequiel viveu uma época em que podiam encontrar literalmente ossos espalhados em lugares, ossos onde o inimigo fosse deixado. Ninguém o tirava para o enterrar. A Bíblia diz que um cadáver, um cadáver não devidamente enterrado na Bíblia significa que era considerado a maldição de Deus. Se vocês irem comigo em Jeremias, capítulo 25, verso 33, a Bíblia diz, Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém practiará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão desperco sobre o solo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que antes ou depois, após a vinda do Senhor da superfície da terra, permanecerá convultada e destruída há mais de mil anos. Cidades serão departidas, ninguém estará aqui a lamentar e a chorar. Não sabem as palavras, encontramos no livro de Jeremias. Ele diz que nada, depois daquilo, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar. E de um lado ao outro da terra, ninguém practiará por eles e não serão recolhidos e sepultados. Assim que Deus viver, essas pessoas estarão lá e ressuscitarão só no julgamento. Ezequiel não era apenas um profeta de Deus, ele era um pastor também, como a Bíblia diz, de sacerdotes, ele era um pastor. Ele foi colocado no meio de vales, consoanto o verso 2, e diz que ele me fez andar de um lado para o outro. Ele fez e vi que o número deles no vale era grande e estava muito cego. Como pastor, acredito, posso imaginar que na condição do Ezequiel, ele estava a pregar, ele estava falando da mensagem de Deus e dizia que ele andava, via quão seco os ossos eram, via que não haveria, ele via que Deus o colocou numa situação que só ele poderia fazer transformações. Por isso, o verso 2, ele disse que esses ossos eram muito secos, esses ossos simbolizavam, simbolizam uma situação que parece ou que parecia completamente sem esperança. Estes ossos significam eu, estes ossos é você que está aí em casa, esta mensagem é especialmente para nós. Estes ossos, havia pessoas naquela altura, sem fé e vida, pessoas que já não tinham mais esperanças de vida. A Bíblia diz no livro de 1 João 5, verso 2, aqueles que têm a Deus, têm a vida, e aqueles que não têm o Filho de Deus, não têm vida. Espiritualmente falando, se tu não tiveres Deus no teu coração, não tiveres Jesus na tua vida, você está que nem esses ossos, branqueados e secos. Helena White diz o seguinte, Assim como o corpo precisa de alimento para sustentar a nossa força física, da mesma forma que precisamos de Cristo para sustentar a vida espiritual e importar força para trabalhar nas obras de Deus, como o corpo irá continuamente recebendo o alimento que sustenta a vida em vigor, da mesma forma em que a alma está, a alma deve estar constantemente em comunhão com Cristo, submetendo-se a Ele e depender inteiramente dEle. Quero te perguntar o seguinte, o que é que acontece se tu passares um dia, 24 horas, sem meter nada na tua boca, acredito que não irás focar-se nos teus estudos, na tua formação, não irás fazer nada possível com a cabeça, todos os órgãos focalizados num só propósito. Acredito eu que não terás forças para aguentar essas circunstâncias. Da mesma maneira, queridos prezados irmãos, que nós não podemos passar um dia, uma hora, sem entrar em comunhão com Deus, sem entrar em contato com Deus, pedir forças divinas para que nós possamos, que Ele possa nos dar forças para fugir e aguentar as tentações. Deus nos convida para orar, mas o nosso espírito, fraco, o nega. Ele quer ouvir do seu povo, Ele quer ouvir de nós. É um privilégio, honra e prazer conversar com o Pai Celestial e ouvir dEle. Precisamos de orar, estudar as santas escrituras e obedecer as suas palavras para receber forças, para vencer a tentação. Muitos de nós tem vezes que nos condenamos, nos culpamos e perdemos a concentração das promessas que Deus nos faz e nos diz. Muitos de nós dizemos que eu não mereço perdão. Ao contrário de Deus e Satanás, Deus não te chama pelo teu pecado. Deus não te diz que você é um falso, que você falou mal do teu irmão, que você não está a obedecer o sábado da medida que ele tem que ser. Você não está a cumprir os mandamentos de Deus, mas Deus te chama pelo teu nome, pelo teu nome. E Satanás te chama pelos teus pecados. Ele diz, olá, esses pecaminosos, eu sabia que iriam desobedecer a lei de Deus. Deus nos chama pela sua promessa. As suas promessas na Bíblia são claras. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, ele diz, venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escala, eles se tornarão brancos como neve. Embora sejam nubros como perpura, como o leão se tornará. Venham a mim. E no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, ele diz, se fores fiel em confessar os seus pecados, se fores justo em confessar os seus pecados, ele é fiel, ele te pode ajudar, ele é fiel para perdoar os teus pecados. Em Efésios 2, versículo 1, ele diz, E vos vivificou, que foram mortos em vossos delitos e pecados. Em outras palavras, se depois de confessares os teus pecados, depois de ires de joelhos, pedires o perdão, teres a coragem de dizer, Pai, a partir deste momento, eu não quero viver a vida que eu vivo, eu não quero fazer as coisas que eu faço, eu quero viver uma vida digna com Deus. E ele diz, se depois daquele momento, tu pecares e viveres em pecado, e se o pecado permanecer em ti, então você está igual a esses ossos secos, sem esperança. No nosso verso, no nosso livro de hoje, Ezequiel 37, versos 3, a Bíblia diz que Ele perguntou-me, Filho do homem, estes ossos poderão viver? Eu respondi, Deus, só tu sabes. Deixa-me dizer que Deus sabe de tudo. Deus tem a noção de tudo. Deus, Ele não nos pergunta porquê. Ele está perplexo. Ele pergunta a fim de obter, a fim de obter, de obter-nos a pensar, a fim de pôr-nos a pensar. O filósofo Sócrates costumava ensinar fazendo pergunta. E eu acredito da mesma maneira que Deus faz pergunta, a fim de despertar os nossos pensamentos e levar-nos a analisar a situação. Há muitos, há muitos, em vários momentos, Deus faz pergunta, Deus nos dirige e nos pergunta. Muitas das vezes, nós temos a resposta, mas duvidamos das nossas palavras e respostas e acabamos em nos prender em situações por muito tempo. Deus quer que Tu dizes somente Ti, Senhor. Sabes? Eu acredito que Tu podes restabelecer o meu relacionamento, a minha vida acadêmica, a minha fé contigo. Eu me entrego porque só em Ti existe amor e paz. Nada é difícil para Deus, prezados irmãos. o que pode parecer impossível e morto para você, mas para Deus é um campo cheio de possibilidades. Nada é difícil para Deus. Você aí em casa pode pensar ou conheces aquelas pessoas que Tu achava que estavam muito longe de ser encontrado alguém que Tu olhas e dizes não vejo esperança, não vejo solução na vida desse jovem, na vida desse irmão. eu vos digo que perante de vós, perante a vocês, está alguém falando, dizendo, alguém está, essa pessoa que está aqui em frente está a dizer que Deus, essa pessoa está dizendo que esta pessoa que está aqui em frente que sou eu, digo-vos que estava distante para ser achado. Hoje eu posso dizer que nada é impossível para Deus, nada é impossível. em muito tempo da minha vida estava seco que nem os ossos, mas pela graça de Deus, pesados irmãos, pela graça de Deus, hoje eu vivo e digo que nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Jesus disse aos seus discípulos, ore e nunca desista. Algumas soam hoje na igreja, alguns irmãos nem conseguem orar uns pelo outro, nem conseguem sequer falar da verdade do jeito que essa palavra diz. Algumas pessoas não conseguem nem com os nossos, com seus vizinhos, colegas de trabalho dizer que Deus morreu por ti. Ele te ama e quer te ver bem. Ele te quer. Não conseguimos partilhar a Bíblia porque nós achamos que nossos irmãos, nossos vizinhos estão vivendo uma vida sem solução. Eu posso vos garantir que tu, Deus pode usar você para atrair alma para Ele. Se deixares que Ele viva em ti, se deixares do seu orgulho, se deixares da cobiça, de cobiçar o próximo, se deixares de falar mal do outro e se cumprir os seus mandamentos, Deus pode e eu posso vos garantir que Ele pode nas suas palavras dar forças, cumpras os seus mandamentos. A Bíblia diz que se me amares, cumprirás os meus mandamentos. se amarmos a Deus devemos cumprir os seus mandamentos. Se amares a Deus e cumprir os seus mandamentos, você verá mudança na tua vida. E quando os discípulos perguntaram quem pode ser salvo, Jesus? Ele disse para o homem é impossível, mas nada para Deus, porque para Deus todas as coisas é impossível. No verso 4 do nosso livro de Ezequiel 37 versos 4 a Bíblia diz Então Ele me disse profetiza sobre estes ossos e diz-lhes ossos secos ouve a palavra do Senhor. Em outras palavras havia dito que Ezequiel para além de profeta era o pastor ele estava a dizer pregue a mensagem pelos ossos Deus estava dizendo fale com eles e diz que os vossos ossos são secos estarão secos por um momento Deus pode e fez um homem a partir do barro uma mulher a partir de uma costela então é lógico que ele pode fazer os mortos espiritual a ouvir quando ele fala quando a gente fala da palavra de Deus em verdade coisas acontecerão tu irás ver pessoas que falaste deles através da Bíblia em verdade você irá ver que eles estarão a vir pregueja aquele irmão que tu um dia oraste por ele em espírito de humildade e sinceridade tu irás ver transformações na sua vida se nós falarmos o que ele manda tu irás ver transformações o livro de Marcos capítulo 1 versos 40 42 Jesus alguém que tinha lepros chegou a Jesus e disse Jesus se me fizeres se me curares eu acredito se me curares neste preciso momento Jesus disse a tua fé de salva vai e estarás salvo de uma maneira também no mesmo livro no capítulo 5 versos 32 e 31 a Bíblia diz que uma mulher que sofria de hemorragia então Jesus passando na multidão a mulher tocou e Jesus parou e disse alguém tocou meus discípulos diziam mestre tu vês que estamos cobertos da multidão muita gente e tu dizes que alguém tocou-te é impossível Jesus disse eu senti que alguém me tocou então mulher atormentada ela chegou a Jesus e disse fui eu Jesus disse por que que me tocaste ela disse porque eu acredito que se eu te tocasse estaria salva mulher que tinha uma hemorragia ela derramava sangue então foi salva pelo toque de Jesus no verso no verso no verso 5 do capítulo 37 dizia que a Bíblia diz assim diz o Senhor Deus a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e viverás ao estudar ao estudar esta a Bíblia eu pude entender quando Deus diz de fôlego ele estava a dizer darei vida fôlego significa vida se fores comigo no livro de Gênesis capítulo Gênesis capítulo o 22 verso 7 a Bíblia diz a Bíblia diz e formou o Senhor Deus o homem do pão da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente se fores comigo no livro de Jó vamos a ler o livro de Jó verso capítulo 33 Jó capítulo 33 verso 4 a Bíblia diz que o Espírito de Deus me fez e o sopro de todo poderoso me dá vida se fores também no livro de Gênesis de novo Gênesis capítulo 7 verso 22 a Bíblia diz Gênesis capítulo 7 verso 22 a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz capítulo 22 e morreu tudo que tinha o fôlego do sopro de vida e as suas narinas tudo que havia em terra seca fôlego significa vida então Deus diz eu darei eu farei eu entrarei vós e vós vivereis eu soprarei e vós vivereis então no nosso livro a ler hoje o que é Ezequiel capítulo 37 verso 1 estamos a ler do verso 1 até 3 mas vamos chegar até o verso 14 então estamos no verso 7 Bíblia diz então profetizei como se me deu em ordem acorde aqui acorde com Isaia então eu profetizei e ouvi ouvi um ruído e este se fez repulso e os ossos chegaram ossos aos céus ossos e chegaram ossos ao céu seco ele dizia que eu falei o que Deus mandou falei do jeito que está nesta palavra falei do jeito que a Bíblia mandou e me ordenou do jeito que Deus disse se tem vezes se nós estudassem a Bíblia falassem da Bíblia da maneira que ela é sem aumentar e subtrair sem esquivar versos e capítulos sem pular estudar a palavra desde Gênesis até Apocalipse de Deus então você verá mudanças Isaquiel diz que eu falei profetizei preguei do jeito que me foi dito então os ossos chegaram-se uns aos outros eu tenho dito que se nós pudéssemos só pregar do jeito que Paulo pregou João pregou Ezequiel e tantos outros poderosos profetas na Bíblia não poderíamos ter a igreja que temos hoje muitas das vezes quando nós falamos a verdade cria conflito na igreja e tenho visto que há pastores irmãos que não podem dizer dizer o que a Bíblia diz porque tenha medo do que o membro irá te dizer a Bíblia diz que se falarem do jeito que está de acordo com essa palavra então verás mudança Paulo chamava pecado do jeito que é ele não tinha desculpa e não queria saber de outras coisas e nesse preciso momento eu digo que pecado é pecado pecado é pecado e quando a Bíblia diz que é pecado é pecado muitas das vezes quando nós chegamos na igreja e ouvimos o pastor pregar e o pastor diz não adulterar não adulterar e tu sentados aí te perguntas como é que o pastor sabe que ontem que eu ontem adulterei então em vários momentos eu tenho visto que pessoas estão deixando a igreja por causa da verdade na minha condição de pecador eu me posiciono aqui e digo que pecado é pecado e quando a Bíblia me diz que é pecado e eu tenho visto pecado na igreja eu chamo pecado por este nome não eu a Bíblia em si diz que é pecado então é pecado por muitas das vezes a verdade machuca e quando a verdade é dita quando tiver é dito começa a diversão na igreja então Ezequiel diz então depois os ossos se chegaram em suas posições adequadas Ezequiel continua a pregar a Bíblia diz que os nervos e tendos começaram a tomar os seus lugares em seguida a pele foi colocada na posição observa que Deus faz as coisas de maneira ordenada e possíveis ele não agora você vê se pudesse nos esperar e colocar os ossos dentro dele não podia fazer sentido ele diz colocar o músculo do lado de fora isso teria sido muito estranho e para Deus não podia trabalhar assim no livro de primeiras coríntias capítulo 14 verso 40 Deus diz que tudo seja feito com decência Paulo diz que tudo tem que ser feito com decência e no livro de segunda segunda Pedro segunda Pedro versos 1 capítulo 1 verso 5 a 7 a bíblia diz versos segundas de Pedro 1 versos 5 a 7 por isso mesmo é pregando todo o vosso esforço e acrescentei a virtude a vossa fé e o conhecimento a virtude versos e o domínio próprio ao conhecimento e a preservação ao domínio próprio e a piedade a preservação verso 7 e a fraternidade a piedade e o e o amor a fraternidade queridos irmãos Deus trabalha em processo ao construir a sua igreja e também faz as coisas em processo neste ponto de todas as partes dos corpos estavam estavam no seu devido lugar os ossos os músculos e a pele estavam em posições mas ainda não havia fólico ainda não havia a vida e o cérebro estava na cabeça mas não estava pensando os pulmões estavam lá mas o corpo não estava respirando o coração estava no lugar mas não estava batendo então agora Ezequiel está cercado não só de não está cercado com milhares de ossos desconectados mas com um exército de corpos frios eles foram provavelmente acredito eu muito bonito boa aparência como temos na igreja hoje e eu digo que a condição descreve a igreja pessoas bonitas membros bonitas membros que parecem vivos mas espiritualmente estavam mortos se fores comigo no livro de Apocalipsis 3 no livro de Apocalipsis versículo 3 capítulo 3 verso 1 a bíblia diz escrevo escreve aos anjos da igreja em Sardes assim diz aquele que tem o sete espíritos de Deus e as estrelas conheço as tuas obras tens fama de vivo mas estás morto tens fama que tens o corpo bonito que tens a aparência bonita mas espiritualmente estás morto Paulo diz que conheço as suas obras João diz que conhece as suas obras mas espiritualmente estavas morto no versículo 17 no verso 17 verso 17 a bíblia diz porque tu dizes sou rico tenho prosperado e nada me falta mas não sabes que és infeliz miserável pobre cego e não quando li esse verso Apocalipse 3 Apocalipse capítulo 3 verso 1 depois o 17 ele diz que conhece a vossa fama tens fama de ser rico mas estás pobre tens fama de ter tudo mas não tem nada eu refleti a minha condição a minha vida espiritual e confesso que me levou orações levou jejum levou comunicação divina com Deus e muitos de nós estamos de boa aparência na igreja estamos com um bom corpo dissemos que temos tudo somos ricos mas espiritualmente somos pobres Ezequiel no capítulo 37 que é o nosso verso a estudar hoje a bíblia diz no verso 10 diz profetiza diz como ele me havia ordenado então o espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé um exército muito e grande no verso 11 diz também então me disse filho do homem estes ossos são toda casa de Israel eles dizem nossos ossos secaram-se e as nossas esperanças morreu fomos totalmente exterminados e continuando dizendo portanto profetiza e diz assim diz o Senhor Deus eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei das vossas sepulturas e trarei a terra de Israel o meu povo e quando eu vos abrir a sepultura e vos fazer sair sabereis que eu sou o Senhor o povo o meu povo e porém em vós o meu espírito e viverais e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor Deus disse e cumpre isso diz o Senhor no verso 10 no verso no verso 10 ele diz então profetizei como o Senhor me ordenou e o espírito entrou nos ossos então profetizou do jeito que o Senhor me diz o espírito entrou-lhes posso dizer que esse mesmo espírito que Ezequiel profetizou do jeito que o Senhor ordenou pode entrar em ti esse espírito que ele disse ordenarei e darei o espírito ele pode entrar na sua vida por mais que você esteja seco posso vos dizer que está seco por instante porque Deus quer antes da sua vinda fazer formar um exército pessoas que podem ficar de pé e acreditar em Deus pessoas que podem falar do seu amor sem vergonha e condenação do que o irmão o primo o amigo irá dizer muitas das vezes nos fechamos queremos ser cristãos no sábado na sexta-feira e no dia de semana somos do mundo Deus quer pessoas que sejam cristãos desde sábado a sábado aqueles que se sentam e levantam e dizem Deus estou aqui por mais que eu seja seco nesse preciso momento eu quero viver para ti ele está à procura de pessoas que estão dispostas a levantar-se e dizer pai não consigo sozinho não consigo esta missão sozinho Deus pode reviver fazer viver o seu espírito na igreja Deus pode consegue fazer uma igreja unida mas tudo depende de cada um de nós tudo depende de mim da minha conduta do jeito que eu quero aceitar não importa o quão seco tu tiveres quão seco a situação se torne ou a situação quão seco a situação financeira te encontras se calhar estás numa 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 situação onde estás preso para graduar porque te falta uma cadeira uma disciplina e não consegues ver a luz de Deus nessa disciplina ele quer que tu dizes pai não consigo sozinho sozinho jamais irei fazer isso tu me meteste aqui nesse lugar então é aqui que eu tenho que sair pai sou em ti a esperança se calhar tu estás num estás seco numa relação estás seco a procura de um pai para que junto vocês podem entrar na igreja e dizer Deus nós esperamos e nós estamos aqui acreditei quando tu me disseste espera só um pouquinho mais eu proporcionarei aquilo que precisas eu digo que Deus é tão bom que em nenhum momento ele falha nas suas promessas se assim pudesse eu não estaria aqui de pé em nenhum momento ele falha mas ele está à procura ele disse que quer formar soldados Zéquiel diz que era um exército muito grande esse mesmo exército era a casa de Israel esse mesmo exército é a igreja de Deus e Deus quer em suas grandezas fazer pessoas formar alma pessoas que estão dispostas a entrar em comunhão com Deus de manhã até a noite independentemente da situação e dizer pai eu preciso do Espírito Santo eu preciso que esse mesmo Espírito me guie em direção e verdade que eu possa viver uma vida cristã ele procura esse tipo de pessoa ele procura pessoas que estão dispostas se tu hoje estiveres disposto a fazer parte deste exército como eu estiveres disposto a entregar a tua vida a Jesus e dizer pai me guie eu quero te pedir que tu penses em 12 segundos e se estiveres disposto eu orarei por ti assim como eu quero fazer parte desse exército eu quero ver o meu irmão meu próximo neste exército que amanhã nós juntos partilharemos a mensagem de Deus nós juntos iremos fazer testemunhar e dizer ao mundo Deus é maravilhoso eu quero estar contigo é assim quando Jesus voltar ele pode falar esses são os filhos que eu escolhi esses são os filhos que deram-se a vida a mim e fizeram e acreditaram na minha palavra esses são os meus filhos se pensaste e estás disposto quero pedir que te levantes onde que tu estiveres se não quiseres levantar seu espírito dá-te oportunidade de sentar sente baixa a tua cabeça e eu irei orar por ti vamos orar querido pai que estás nos céus eu te agradeço pela sua palavra te agradeço pelas suas promessas te agradeço porque senhor muitas das vezes nós pecamos erramos mas o senhor está sempre disposto a nos perdoar querido bendito pai neste preciso momento independentemente da situação pessoas estão chorando porque eles querem viver uma vida cristã com Deus pai o senhor é fiel o senhor é maravilhoso de perdoar nossos pecados sozinho nós não conseguimos não conseguiremos essa batalha mas com a sua presença com a sua direção e a presença do espírito santo pai nós pedimos encarecidamente o senhor nos ajude e que o senhor possa nos formar cada dia que passa para estudar a sua palavra para fazer que possamos ser soldados armados com a bíblia e capazes de testemunhar o teu amor senhor senhor Deus tenha piedade dos nossos atos tenha piedade da nossa da nossa língua dos nossos pensamentos nesse preciso momento tira toda a negatividade que existe em nós e faz com que nós possamos ser esses soldados oh pai perdoa os meus pecados em nome de Jesus eu ponho essas pessoas que estão decididas a dar as suas vidas a ti para que o senhor trabalhe neles e assim possamos pregar o evangelho para toda a nação perdoa os meus pecados em nome de Jesus amém que Deus vos abençoe